Música Na praia da Barra Mansa Eu tenho um rancho barreado Todos sabem que ali mora Canoeiro apaixonado Lá do Porto da Saudade As moças mandam recado Bilhetinhos cor de rosa Lembranças de todo lado Quando solto a canoa Eu gosto da brincadeira Com três ou quatro morenas Do lado da corredeira Do balanço na canoa Só pra ver a tremedeira A coisa que mais eu gosto É o grito da mineira E depois que o sol esquenta Tô na sombra do engazeiro Tô perto da rosa branca Que tem os olhos morteiros Tô no braço da viola O momento é prazer Cantando minhas toadas Relembrando o amor primeiro Vou remando a minha vida Eu nasci pra querer ver Navegando em rio sereno A canoa vai viver Carrego moças bonitas Aquelas que me convêm Só não vai a Juliana Porque dó de mim não tem Eu te dou um Eu te dou um Eu te dou um Obrigado.